Sai, 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 sai Voltar tudo. Sai. Sai. Putz, eu desci, né? Ah, não, mano. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Essa meia vai me matar toda hora, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Não! Olha o sapatão dela batendo no chão. Sapato de aço. Ai. Um menininho. E agora? Cadê o menininho? Cadê ele? Tá feliz. Aí! Você viu isso? Andai me... Tocou! Eu não vou lavar meu rosto nunca mais. Cara, como você é azarado? Se você estivesse um pouquinho mais pra esquerda... Aí! Não esquenta. Certeza que vamos ver ela de novo. Só caia esse moleque, mano. Não tem nada pra cá. Umas paredinhas na parede. Ai, que isso? Esse queijo está aqui há tanto tempo que um cristal mágico cresceu em sua volta. Ele está grudado na mesa. Squeak! Squeak! Saber que o rato talvez um dia extraia o queijo do cristal mágico, isso te enche de determinação. É isso. O Sans! É um telescópio de aparência estranha. Estive pensando em entrar no ramo dos telescópios. Normalmente é 50 mil milhões para usar esse telescópio. Acho que é esse o número, não sei. Mas, já que eu te conheço, pode usar de graça. Que tal? Usar o telescópio? Sim. Ué? Não tem nada? Está estranho esse telescópio aqui, Sans. O quê? Não está satisfeito? Não esquenta. Vou te dar um reembolso completo. Pintou meu olhinho. Será que eu vou ficar com o olhinho pintadinho para sempre? Muito bom. O que é uma estrela? É de tocar? É de comer? É de matar? Você é uma estrela? Não. Vou ficar com o olhinho aqui sim para sempre. Ah, saiu o olhinho. Queria ficar com o olhinho para sempre daquele jeito. Oh, eu reloquei minha loja. Ainda não tenho fregueses. Infelizmente, pensei em uma solução. Cartas geladas. Sempre que comprar um gentilvete, você poderá pegar uma carta gelada da caixa. Se tiver três cartas, poderá trocá-las por um gentilvete de graça. Com certeza os clientes voltarão correndo. Oi, gostaria de um gentilvete? Vou comprar dessa vez, gente. É a delícia gelada que aquece seu coração. Agora só 25 ouros. 25? Antes era quanto? Não lembro. Super, aqui vai. Sua carta está na caixa. Você obteve um gentilvete. Ok. Beleza. Comprei um gentilvete. Os glifos antigos foram pintados por cima de uma lista de 21 sabores diferentes. Ha, 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 ha. Boa. O que é isso? Deixa eu ver mais pra lá primeiro. Ou será que eu consigo? Acho que eu consigo. Não sei. Vamos ver. Se eu consigo. Você ouve uma conversa em movimento. Então, você não tem nenhum desejo pra fazer? Você ouve uma conversa em movimento. Hum, apenas um, mas é meio bobo. E agora, qual será a sequência? Você pisa em Modinar. Só dá pra poupar ele. É um par de sapatos de balé. Vai pegar? Sim. O que teve sapatos de balé. Ah, então era pra baixo mesmo. O que teve sapatos de balé. Eita, você obviamente trocaria de roupa. Ai. Eu não troquei de roupa, Papyrus. Realmente genial, seu guaxininho ardiloso. Deste modo, você está salvo e eu não menti. Ninguém traiu ninguém. Ser amigo de todo mundo é fácil. Vick. Eu não troquei de roupa, Papyrus. Lávaro escorrega para perto. A gente sabe que ele gosta de limpar nós. Lávaro está se enxagando com uma pizza. Ah, eu tenho que acertar o verde pra ele me... Deixar eu poupar ele. Interessante. Você ouve uma conversa em movimento. Não diga isso. Vamos lá. Prometo que não vou rir. Agora vamos poupar o Moldinor. É Moldinor o nome dele? Esqueci. O poder de roubarmos suas almas. Este é o poder que os humanos temiam. O que é isso? Está me seguindo. Está me seguindo. Que bonitinho. Ei, você. Não tem que estar aqui? São cebola-san. Cebola-san, viu? Bonitinho. Visitando a cachoeira, né? É ótimo aqui, né? Você adora, né? É, eu também. É a minha grande favorita. Bonitinha, mano. Mesmo que a água esteja ficando tão rasa, eu tenho que sentar o tempo todo, mas... Ei, tudo bem. É melhor que mudar pra cidade. E viver em um aquário lotado. Como todos os meus amigos. Ah, tadinha da cebola-san. E o aquário está cheio mesmo. Então, mesmo que eu quisesse, eu... Mas está tudo bem, ouviu? Andine vai consertar tudo, ouviu? Eu vou sair daqui e viver no oceano, ouviu? Ah, meu Deus. Cebola-san. Ei, você. Esse é o fim do corredor. Te vejo por aí. Tenha um bom dia. Na cachoeira. Muito bom, mano. O que é isso? Shirena. Se esconde no canto, mas de algum jeito te encontra mesmo assim. Shirena. Shirena. Sorrir, conduzir, cantar. Vou cantar. Você cantarola uma canção animada. Shirena segue sua melodia. Si, re, si, re, mi, mi, si. Topíssimo. Shirena parece muito mais confortável em cantar junto. Top. Você ganhou... XP. Zero XP, 30 ouro. A sala ao norte esconde um grande tesouro. O que é norte? É isso aqui. Este poder é apenas nosso, de fato. Um humano não pode coletar a alma de um monstro. Quando um monstro morre, sua alma desaparece. E uma incrível quantidade de poder seria necessário para coletar a alma de um monstro ainda vivo. Há apenas uma exceção. A alma de uma espécie rara de monstros chamada Monstro-Chefe. A alma de Monstro-Chefe é forte o bastante para persistir após a morte. Mesmo que por alguns momentos. O humano poderia absorver tal alma. Mas isso nunca aconteceu. E agora nunca acontecerá. O que é isso? É uma estátua. As estruturas em sua base parecem secas. Ok. Por favor, pegue um. Pegar um guarda-chuva? Pegar. Você pegou um guarda-chuva. Hi, hi, hi. Ai, tá chovendo. Tá chovendo. Peraí, será que eu consigo colocar na estátua? Por o guarda-chuva na estátua? Por. Você põe o guarda-chuva acima da estátua. Dentro da estátua, uma caixinha de música começa a tocar. A melodia continua, sem parar. Legal. Ficou feliz a estátinha. Ah, ó. Tem ali em cima. Bola. Cima. Lado. O que é bola? Cima, lado. Cima, lado. Bola. Não sei o que é cima, lado, bola, baixo, baixo, direita. O que é bola? Será que é enter? Não sei. Gente, não sei o que é, na verdade. Mas tá lá. Pegaram o guarda-chuva? Pegaram. Bora. Peguei o guarda-chuva. Ah, o menininho. Aí, pegou o guarda-chuva? Boa. Bora. Fugadinho. Vem, menino. Pra debaixo do guarda-chuva, menino. Cara, a Andain é tão legal. Ela quebrara a cara dos vilões e nunca perde. Ela quebra, né? No caso. Se eu fosse humana, eu frestei na cama toda noite. Sabendo que ela ia me dar uma surra. Haha. Então, uma vez, teve um trabalho de escola que a gente tinha que cuidar de uma flor. O rei, tínhamos que chamar ele de senhor Dremur. Quis doar suas próprias flores. Ele acabou vindo pra escola pra dar um discurso sobre responsabilidade e tal. Isso me fez pensar. Aí, que da hora seria se a Andain viesse na escola? Ela poderia dar uma surra em todos os professores. Mano, esse menino é muito louco. Bora, menino. Você não foi na sala pra cima, é verdade, né? Naquela sala lá em cima. Hum, talvez ela não bateria nos professores. Ela é legal demais pra ferir inocentes. O que é isso? Ah, mas tá aqui. Boa. O castelão lá. Ele tá olhando. Bonitinho, né? Vou devolver o guarda-chuva. Por o guarda-chuva de volta? Por. Você devolveu o guarda-chuva. O que é isso? Aí! Esse muro é muito alto. Aí! Você quer ver Andain? Certo? Sobe nos meus ombros. Aí! Vai na frente! Não se preocupe comigo. Eu sempre acho um jeito de te alcançar. Podia ter pego o guarda-chuva, né? Ah, dá pra salvar aqui. Os humanos, receosos de nosso poder, declararam guerra. Eles atacaram subitamente, sem piedade. No fim, o que aconteceu mal pode ser chamado de uma guerra. Unidos, os humanos eram muito poderosos e os monstros, muito fracos. Nenhuma alma humana fora tomada ao passo que inúmeros monstros foram massacrados. Caraca, que merda, hein, mano? E os monstros são tão bonitinhos. Por que que os humanos fez isso com eles? O som sereno de uma caixa de música distante. Extiente de determinação. Topíssimo. Ai! Perdei o botão irado. Perdei o botão irado. Mania de... Mania de... Queria andar com a mão... Perdei. O que é isso? Não! Nossa, velho! É só desviar das bolotinhas dela. Desviar das bolotinhas dela. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Não sei. Não sei. Quase! Errei o caminho. Errei, errei. Para baixo. Tá pegando um pouco mais difícil. Não, não, não. Ah, é para cá também. Ai, não. Não, vou morrer. Droga! Fiquei presinha no cantinho. Eu te hei escapado! Que mentira, que mentira! Não é possível! Não é possível! Nossa, as mãos até soou agora. Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Como é que eu faço para ir embora? Não é para ir embora? Nossa! Me tacou no chão. Parece que veio daqui. Ah, você caiu aqui, não é? Você está bem? Aqui, eu te ajudo. É um nome bonito. É um nome bonito. Meu nome é... Virgem? Levantei, levantei, levantei. Estou bem, estou bem, estou bem. Água! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma